Eu estou preso nesse servidor de Minecraft e o pior de tudo é que eu tô preso injustamente, mas tá tudo bem, eu já tenho um grande plano pra sair e a única coisa que me falta é esperar a hora dele acontecer, o único problema é que hoje foi um dia conturbado, pessoas vieram falar comigo e eu descobri muito mais do que eu queria, e agora eu preciso sair daqui pra ontem pra me equipar e me preparar pra maior batalha de todas as minhas vidas aqui no Minecraft Utopia. Se você quer saber o que e quando isso vai acontecer, é muito importante que veja o vídeo até o final e se inscreva. Yarraha é a mais nova plataforma de criações de jogos com uma experiência interativa de multijogador 3D. Com o Yarraha, qualquer pessoa pode criar e publicar seus jogos, até mesmo eu, o que significa que qualquer pessoa pode então, tá? E você pode criar seu jogo simplesmente sem experiência alguma em programação ou sem ter criado qualquer jogo antes, contando com uma biblioteca 3D enorme, com milhões de coisas prontas pra ser utilizada por você em tempo real e pra melhorar, sem ter que baixar os arquivos, porque eles são guardados numa nuvem pra pronto acesso. E o melhor de tudo isso é que além de ser extremamente fácil e acessível pra criar seu próprio jogo, publicar ele é ainda mais fácil. Com a ajuda do Yarraha, você consegue fazer seu jogo funcionar em um clique, tanto pra computador quanto pra celular. E assim, outros jogadores vão poder descobrir seu jogo e o melhor, vão poder jogar ele. Eu vou criar o meu próprio jogo e vou deixar ele incrível. E você, vai criar um pro Mano Lachata jogar? Entre no acesso antecipado do Yarraha agora no primeiro link da descrição. Bom dia, gente! Tudo bom? Mó paz aqui na cela, né? Mó paz. Ou não, não esperar pra pensar, né? Eu não saí da cela nenhuma vez, nenhum guarda apareceu nenhuma vez, eu não sei o motivo de eu estar preso. E eu não tô recebendo alimento. Se bem que... Mó paz. Mesmo assim. Como vocês viram na intro, hoje vai acontecer muita coisa. É um dia insano. Então, de qualquer coisa, se inscreve no canal que a gente tá quase chegando a um milhão. Falta menos de 10 mil, gente. Não sei se tornando realidade. E deixa o gostei, que em breve a gente vai começar a postar dois vídeos todo santo dia no canal. E anteontem já saiu dois vídeos no dia. Passa a ver a série de Aedra, que tá muito bom. Vou deixar aqui na descrição, tá bom? Agora, por algum motivo que eu não entendo, enquanto eu tô preso, eu recebo mais visitas do que quando eu tô solto. E a primeira visita foi a do House. E pra ser sincero, aquilo me surpreendeu muito. Eu vou mostrar pra vocês. Tô vindo barulho na escada. Tem alguém vindo pra cá? Mano, acho que tem alguém vindo pra cá. Quem é? Eu ouvi, eu ouvi os passos. Quem é? Não tô louco. Calma, Wilson. Tá tudo bem, Wilson. Não vieram te pegar, Wilson. Tá tudo certo, tá? E aí, LG? Você não veio pegar o Wilson, né? O Wilson? Quem é o Wilson, cara? Ninguém, ninguém. Tô vendo que as suas celas aqui ao redor tá vazia. Como que você tá se sentindo preso aí, LG? Mal. Eu tô preso injustamente. Me acusaram de coisas que eu não fiz. Eu não sei nem o motivo de eu estar preso, House. Como assim? Os policiais não falaram pra você o motivo? Não. Cara, eu falei. Eu falei desde o começo. Não se mete com isso. Você conseguiu a proeza de ser preso antes mesmo de virar prefeito, cara. Mas, House, alguma coisa tá errada. Tem alguém armando pra mim. Alguém que tá por cima de tudo. Pensa comigo, olha, as fotos que apareceram por aí foram o quê? Eu, aspas, comprando voto, coisa que eu não tava fazendo. E tem fotos idênticas do Carlinho. O Carlinho tá preso? Não. É, mas o Carlinho já é bruxo, né? Tem foto minha com armas. Sendo que é uma foto fraudulada de um mal entendido. O Bial tá preso, que tava na foto também? Não. Alguém me quer preso. E eu não sei o porquê. Alguém tá tentando acabar comigo. Alguém me quer por fora. Cara, o que eu tenho pra falar pra você é o seguinte. Se você tá falando que você é realmente inocente, basta você provar. Eu tô tentando provar. Mas pensa comigo. Eles não me falam. House, sabe como eu tô comendo? O Abu me trouxe comida. Não vem guarda me visitar. Não recebo comida. Não saio da cela pra tomar sol. Eu tô sofrendo maus tratos aqui. Alguém quer que eu morra. Alguém quer que eu acabe aqui pra sempre. Eu não sei o porquê eu fui preso. Não vieram me interrogar. Não vieram falar comigo. Não pude ter advogado. Eu só tenho vocês me visitando, mas eu não sei o porquê isso acontecendo. Caramba, tá tão ruim assim. Pra você ter ideia, sabe como passa tempo? Quando chega a noite, eu consegui quebrar um pedaço aqui da madeira da cama. Eu abaixo ela pra poder ver a estrela dormindo. Por essa grade. Depois pelo cantinho do reflexo da janela. Cara, eu não sabia que você tava sofrendo tantos maus tratos assim. Quando eu falei que não queria governo, eu não imaginei que isso ia acontecer. Então, mas o problema é que não tem governo. É exatamente por isso que isso tá acontecendo. Enquanto eu não tiver um prefeito na cidade pra cuidar dos problemas, quem tiver por cima vai mexer os pauzinhos pra acontecer o que quiser. Ou você acha que a pessoa que me denunciou queria que eu ficasse sofrendo isso aqui? Definitivamente não, cara. Eu só queria que você desistisse da prefeitura. Era só isso. Por que você tá falando isso? Foi você que me denunciou? LG. Foi você que me prendeu aqui? Você tava fazendo sofrer pra eu sair das eleições, Ross? É você? Cara, eu só queria que você desistisse. Eu só queria que não existisse prefeito, prefeitura, nem nada de governo, cara. Era só isso. Eu não mandei ninguém prender. Eu não tenho esse poder. Pera, era você então que tava invisível tirando foto minha? Foto duvidosa? Na real, eu não tava tirando foto sua. Eu tava querendo descobrir quem é que tava envolvido na loja de armas. E era você, cara. O que você queria que eu pensasse? Eu não tava envolvido. Eu descobri a loja. Eu também ia fazer a denúncia dela. House, não fala comigo. Eu vou atrás de você quando sair daqui. Isso não vai ficar assim. Não fala comigo. Não fala comigo. Eu vou dormir. Tchau. Meu Deus, LG. Não era a minha intenção. Eu não mandei ninguém prender você. Tô no outro dia aqui. Vamos comer um pão. Mano, era o House, cara. Por quê? Por que o House? Eu sei. Ele era um amigo. Eu sei que ele tá contra a política, mas precisava chegar a esse ponto. Eu não sei porque ele tava fazendo isso comigo. Eu não sei porque ele quer isso comigo. Eu não sou uma pessoa ruim, mano. House, você me paga. Eu vou atrás de você. Eu vou acabar com você. Nem que eu tenha aqui na lua pra fazer isso. Nem que isso seja a última coisa que eu faça. Mas agora, o que eu preciso ainda é arrumar uma maneira de sair daqui. Wilson, você tá vendo isso, Wilson? As pessoas estão começando a ficar contra mim. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eu tô ficando louco. Eu não sei se tudo isso que tá acontecendo é verdade ou é um sonho. Eu ainda não acredito que eu tô preso, Wilson. Eu não tô bem. Guarda! Guarda! Já tem dias que ninguém me visita, ninguém me traz comida, ninguém me traz uma troca de roupa. Guarda! Por que o guarda não me entende, mano? Por que não tem ninguém ali? O que tá acontecendo? Eu preciso descansar mais, eu preciso descansar. Isso não tá certo. Meu Deus do céu, mano. Que doideira, Wilson. Que doideira, Wilson. Nossa, eu não sei nem o que esperar agora. Mano, o nome do Deleche ali, essa cadeia é popular, né? Mano, eu recebo mais dívida de pessoa do que de guarda, mano. Qual que eu sinto? Vamos falar com o Deleche. Deleche, eu tô brava, preciso falar com alguém, preciso falar com alguém, me acalme. LG, LG, como você tá, LG? Não sei, tô bem e tô mal, entendeu? Nossa, eu não consigo nem te ver direito, essas grades. Mano, essas grades é muito... Meu Deus, véi! Como que você foi parar aí, véi? Eu, injustamente, Deleche, injustamente. É uma longa história. Você tem comida, alguma coisa pra mim, cara? Eu tenho, tipo, dois hambúrguer, véio. Eu trouxe uma... Nossa, eu acertei na mosca. Eu trouxe uma backpack aqui, uma mochilinha. Tem comida e tem algumas fotos, LG. Sério? Tem meus pinguim aí? Tem o Juninho? Nossa, eu sabia que você ia durar assim. Ó, deixa eu ver, ó. Tem uma foto sua aqui, tem uma foto com os pinguim, uma foto sua normal e uma foto com o Juninho e o pinguim. Me dá, me dá, me passa pelo buraquinho aqui. Rola a foto e passa pelo buraquinho aqui. Como? Ó, LG, tirei aqui da mochila, eu vou passar aqui porque senão não cabe, tá? Ó, pega aí a primeira. Ai, pera. Mano, essas grades é muito buraquinho, muito pequeno. Ó, pega aí a primeira. Ah, não, calma aí, cara, só que a foto é errada. Pera. Tinha o Tuginho daquilo? Sim, mas já eu falo porque eu tenho muita coisa pra falar sobre o Tuginho. Tá, muita coisa, LG, me dá a foto dos meus filhos, deixa eu ver. Meu Deus, eu tô trabalhando as coisas erradas, LG, desculpa, eu tô nervoso. O que era isso? É uma arma pra matar o Tuginho. Oi? Não, pera, calma, calma. Vamos por partes, se tiver comida, joga aí também. Eu tô nervoso, LG, desculpa, mano. Tem uma foto minha com o chapézinho de palha e o Juninho bravo com os pinguim. Mano, que saudade, mano. Tem eu e meus pinguim, que nem roupinha de frio e tem eu preso. Meu Deus do céu, mano. O Juninho foi sequestrado. Oi? O Juninho foi sequestrado, LG, por isso que eu tô nervoso. Não, 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 como, quem, quando? LG, tem uma foto, cadê a foto, cadê? Tem uma foto que eu, eu não sei, eu perdi a foto. Não, mano, por quê? Tem uma foto que o Tuginho tava lá na minha casa e ele sumiu. Deixa eu ver, deixa eu ver isso, me deixa ver isso. Aqui, ó, vou dropar tudo que eu tenho pra você. O Harris tirou algumas fotos, ele tá me ajudando. O Tuginho tá muito estranho, vai. Mano, o Tuginho fazendo parkour, subindo na árvore. Ué, mas essas fotos não entregam nada, só mostra que ele tá fazendo parkour pela cidade. Não é parkour, você não tá vendo que ele tá estranho, não tem pescoço, tá, tá bem estranho. Ele foi a última pessoa aí na minha base e depois disso o Juninho sumiu. Ele é um metamorfo? É um metamorfo. Tá, mas pera, tô te dizendo que ele foi a última pessoa que eu preso na sua base e o Juninho sumiu. Sim, pelo que eu sei, sim. Eu tinha foto, mas eu não sei onde que foi parar, eu tô muito nervoso, LG. Nossa, que raiva desse Tuginho, por que ele fez isso? Cara, eu não sei, véi. Inclusive, eu fiquei sabendo que ele tava falando mal de ser. Rolou muitos mal entendidos entre a gente. No começo eu tinha que tirar o amigo, mas rolou tanta coisa uma atrás da outra que eu não tive culpa, sabe? Foi mal entendido mesmo, Darate. E parece que ele não consegue entender isso. Só que agora eu não tô nem aí mais pra fazer as pazes. Agora eu quero achar o Juninho de volta. Mano, então, véi, eu não sei. Já faz um dia que o Juninho tá sumido, véi. E o House, o House? Então, o House tá me ajudando. O House me deu essa arma aqui, que ele falou que essa arma aqui pode matar o Tuginho. Mano, tem que tomar cuidado. O House não é confiável também. Por que? Ele que me prendeu aqui. O quê? Ele denunciou eu. Mas foi ele que veio dar a notícia falando que você foi preso por porte ilegal de arma? Porque você acha, pra você não votar em mim, ele não quer que eu seja eleito. Ele que ficou me espionando. Ele que tirou aquela foto daquele mal entendido com o Biel. Ele que tirou aquela foto minha lá segurando o dinheiro que o Apu tava me devendo. Eu fui emprestar dinheiro pro Apu e ele tirou uma foto que eu estivesse comprando voto. Ele tá armando. Meu Deus, velho. Mano, quando é que o House fez isso, véi? O House me deu essa arma aqui, ele tá me ajudando, mas eu não concordo com o que ele fez, véi. Não, mas ele deixou claro que ele tá contra todos os políticos, então faz sentido ele te ajudar, mas eu não sei. O House não tá bem, cara. E eu não sei se ele é o House mesmo, se é o matamorfo, porque de verdade, o House era muito amigo meu, muito amigo meu mesmo. Aí, quando eu comecei a me eleger, ele começou a ficar assim. Por que ele tem medo de eu tomar o poder? Por que ele tem medo? Eu tenho quase certeza que o House não é metamorfo, porque senão ele não ia dar essa arma pra me matar outro metamorfo, que é da House. Pode ser uma armadilha. Será, véi? Dalete, pensa comigo. Olha, eu tô trabalhando pra virar prefeito. Se eu virar prefeito, eu vou ter poder sobre a cidade, correto? Sim. E daí, bem quando eu começo a virar prefeito, o cara faz de tudo pra me prender numa cadeia. Que pra eu conseguir comer, eu dependo que vocês tragam comida pra mim. Você tá vendo algum guarda aqui? Não tem guarda. Não, eu consegui entrar aqui tranquilo. Eu não fui atendido por um guarda. Eu não sei o motivo de eu ser preso, eu não tive advogado, eu não sei da cela até agora. Dalete, eu tô à mercê de vocês me visitarem trazendo comida. Cara, não tem como quebrar, eu queria tirar daí, véi. Não, eu vou sair da forma certa. Eu vou sair da forma certa. O Pedro que vai fazer um protesto hoje às 18 horas. Participa dele e chama todo mundo que você puder. É a saída. Essa é a saída pra eu conseguir sair. É desse jeito. Vai chamar até o House? Não, não. Não chama o House nem o Tuguin. Todo mundo que você puder confiar em seu House de Tuguin, chama. Se você fala, essa pessoa pode ser metamorfo, não chama. Então, o Tuguin, eu não vi ele nem uma vez, eu só vi ele de longe. Eu não, seria, sei lá, seria muita sorte eu encontrar ele no meio da cidade. Mas se eu encontrar também, eu ia matar. Chama o Night, chama o Night. O Night provavelmente está me devendo um favor. Eu arrumei um quarto pra ele dormir e o Mendraque também. O Mendraque, ele está trabalhando pra mim, eu dei um emprego pra ele. Sei lá, LG, essa galera nova chegou, eu estou achando que são todos metamorfos, véi. Não, o Night não é. Eu mirei a câmera pro Night, eu fiz o teste que você me ensinou. Eu olhei o Night várias vezes com a câmera, ele estava normal. Ele não se transformou? Não, nem uma vez. O Night eu tenho certeza que não é. Tá, eu vou confiar em você então, eu vou tentar falar com o Night. É, e espere pra eu me visitar, eu preciso falar pra eu aparecer também aqui. É isso, eu preciso também avisar o Apu sobre o protesto. LG, mas é muita coisa que vai me fazer, véi, eu estou... Mano, o meu foco está sendo o Juninho. Delete, eu vou sair daqui, eu vou te ajudar com o Juninho. Você me ajuda, LG? Sim, eu acho que é uma armadilha pra você, você não pode ir sozinho, você precisa de alguém forte com você. E eu tenho o plano perfeito. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar reunir toda a galera e eu vou falar pra eles virem aqui falar com você e eu vou tentar dar um jeito de tirar você daqui, LG. Tá bom, obrigado. Conto com você então. Vai logo pra nós salvar o Juninho. Você precisa de mais alguma coisa? Eu posso trazer aqui pra você. Não, as fotos e comida já tem, é tudo que eu preciso, eu já estou bem, pode confiar. Eu saio até amanhã, eu saio até amanhã, não vai demorar isso. Tá bom, LG, me desculpa qualquer coisa, véi. Obrigado, mano. Tá tranquilo, tchau, Delete, tchau. Tá, pera, calma. Eu preciso falar com o Tuguin. Eu preciso falar com o Tuguin. Eu preciso passar isso a limpo. Eu vou declarar guerra contra ele. Eu preciso sair daqui. Calma, calma, calma. Pensa no Juninho, pensa nos pinguins. Calma, pensa em tudo. Eu tô em paz aqui. Eu tô em paz aqui. Calma, calma. O Wilson, calma, o Wilson. Tá, o Apu vai aparecer. O Apu vai aparecer e a gente fala com ele. É, vamos esperar isso, vamos esperar isso. Vamos meditar, o Wilson. Vamos meditar esperando o Apu. Vai dar tudo certo. LG? Alô, ô. Queria falar comigo? Sim, sim, queria falar com você. Eu preciso da sua ajuda. Pode sair. Já falei que eu não vou sair assim, Apu. Para. Tá bom, e aí? Pra quê? Eu preciso que você esteja amanhã às 18 horas na frente da delegacia. Tá, mas por quê? Eu roubei o banco e vou fugir. Ih, o quê? Como assim? Tô zoando, tô zoando. É que vai ter um protesto. Eu tenho um plano elaborado pra sair, tá ligado? E parte desse plano, eu dependo estritamente de um protesto que o Pedro que está planejando. E o protesto vai ser amanhã às 18 horas. E eu preciso de pessoas que eu confio pra estar lá gritando pra me soltar. Ah, entendi. Peraí, mas você sabe assim, eu tô meio ocupado, né? De repente, sabe? Você não tem nenhum incentivo pra mim estar no protesto, não? Tenho, tenho. Ó, atualmente eu tenho o Wilson. Não tá em negociação, ele é meu. Uma pia, quatro hambúrguer, um pack de pão. Tem uma foto minha, tu quer? Eu tô zoando, tô zoando. Tá, amanhã às 18 horas pro protesto. Isso. E vem de forma pacífica. Tá, mas gritando alto. Tá, beleza, pode deixar. É isso só? Não confia no Tuguin. Não importa o que aconteça, só não confia nele. Então, eu já tô, eu já tô, mano, eu já tô de olho nele, LG. Eu troquei uma ideia com o Delete. A gente tá com umas teorias, eu não sei se ele falou pra ti. Metamorfo? É, exatamente. Eu concordo plenamente. Não sei se você gostaria de falar com o Delete, mas o Delete me mostrou umas fotos que você não ia gostar de ver do Tuguin. O quê? Como assim? Ele tirou foto do Tuguin e o Tuguin definitivamente não parecia humano. Caraca, velho. Tá, então, então, pera, então o Delete ainda tá investigando eles. Eu não sei bem, o Delete tava com uma arma de fogo gigantesca maior que a gente. Eu acho que ele vai pro Tuguin já. O quê? Ele vai atacar o Tuguin? Eu não tenho certeza, é uma palpite, mas eu acho que sim. Mano, que loucura. Caraca, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora que você foi preso, como é que fica essa campanha política? Acho que intacta. Intacta? Mano, você foi preso, velho. Você vai votar em quê? No Carlin? É, não, não, não. Não, mas pera, ele é seu único concorrente? Atualmente sim, por incrível que pareça. Caraca, mano. Mas então, ó, você tem que ficar de olho aberto, porque nessa altura do campeonato, se alguém entrar com pedido pra concorrer também, sei lá, mano, esse bagulho de você ter sido preso aí pode não pegar muito bem não, velho. É, falando assim é um problema, mas quem faria isso? Eu acho que ninguém, né? Não, é, de repente o pessoal novo aí, se eles não forem metamorfos. Mano, imagina. Pera, o Mendraga, será que também não é? Porque, tipo, eles chegaram junto, né? A única pessoa que eu tenho certeza é que não é o Knight. Pera, mas eles chegaram junto. Chegaram no mesmo dia. Ou um é, ou todos são. Não, não, o Knight não é, por causa que eu deixei uma câmera apontada pra ele por muito tempo. Pera, mas se todos for, a câmera não é funcional. Então, pera, então, na teoria, a teoria que eu e o Delet tinha pensado de eles, na verdade, serem apenas uma pessoa, caiu por terra. Não, é, cada um é cada um. Mas existe um mundo que, se todos forem metamorfos, o Knight é o líder. Caraca, velho, bizarro, mano. A câmera não funcionou com ele, é, tipo, a única explicação, mas eu não acho que ele seja. O Tuguin, eu tenho certeza que é. Mano, que parada doida, LG. Beleza, não, sabendo disso, tá tranquilo. Apu, atrás de você, o que é isso? É isso? Me tapa, me tapa, me tapa, apu. Pera, não, calma, relaxa, relaxa. Eu consigo me livrar dele fácil. Que isso? Mano, como esse bicho subiu aqui em cima? O que é isso? Eu não sei, é um rato robô, velho. Na minha base, não, não, não é na minha base, é cheio, pela cidade inteira. Por favor, me tranca, por favor, me tranca. Calma, 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 ó. Como que isso subiu aqui em cima, LG? Eu tô bem trancado? Eu acho que sim, acho que sim. Ah, porra, você era o cara dos ratos, o que tá acontecendo? Eu tava cheio na minha base, e aqui no centro da cidade também tinha, agora tá dentro da delegacia. Pera, você não viu mais desse? Tá aparecendo mais? É a primeira vez na minha vida que eu vejo isso. Que bizarro, velho, eu preciso tentar resolver isso quando é, LG, mas pode deixar que eu tento aparecer aí às seis, né? Isso, às seis, amanhã, se cuida. Então tá, demorou, valeu, velho. Tá bom, tudo certo, o Apu vai vir, Wilson, o Apu vai vir no protesto. O Delete vai vir no protesto, todo mundo vai vir. Que barulho é esse? Tem mais alguém vindo? Wilson, peraí, shh, shh. Eu vou esconder, eu vou esconder, Wilson, calma. LG? Quem é? É o Tuguin, mano, eu tô aqui de novo. O que você quer? Vamos ver se você só é um completo mentiroso ou foi todo um engano agora, mano. Bom, é o seguinte, eu consegui acessar o cofre do xerife e por algum motivo eu ainda consigo acreditar em você, velho. Eu acho que talvez você tenha alguma esperança aí dentro, talvez você não seja um completo mentiroso e meu dinheiro ainda esteja naquele cofre. Tuguin, eu tô de saco cheio de você. Toda hora com esses papinhos, eu já sei o que você fez, eu já sei o que você tá escondendo. Você quer tanto, seuzinho, eu já falei 10 mil vezes. É o cofre da direita. Vai lá e pega. Tá, é a sua última chance. Sem mentir, por favor. Se meu dinheiro não estiver lá, cara, eu não sei, eu não sei o que eu faço. Eu acho que é a sua última chance, mano. Vai lá e quebra, cara. É o cofre da direita. Eu coloquei os itens do cofre da direita. Tudo que eu tenho tá lá. Pode ir. Cara, minha paciência acabou, mano. Essa daqui é a sua última chance. Você tem que entender isso. Eu já fui traído várias vezes por várias pessoas, cara. De novo, não dá. Eu não caio mais nessa. Você foi traído, mas gosta de trair os outros também, né? Você acha que eu não sei o que você fez? O que eu fiz? O que eu fiz? Você devia saber, né? Na hora de cobrar os outros, você vem cobrar todo santo, né? Vai lá, Vici, os itens tá lá. Lá, xerife. Eu acho que eu não sei que ele tá com o Juninho. Não tem nada, mano. Da mesma forma que eu imaginei. E aí, achou, Felizão? Não tem nada lá. Como não? Eu coloquei no cofre da direita. Não tem nada lá, mano. Cara, eu te dei a sua última chance, véi. Você não quer devolver meu dinheiro? Tudo bem, mano. Tudo bem. Faz o seguinte. Pergunta pro Apu. Quando ele foi preso, foi a mesma coisa. Você entra, coloca os itens no cofre e você vem pra cela. Eu não saí da cela até hoje. Eu nem sei o motivo de eu estar preso. Eu perdi completamente a esperança em você, cara. Mano, quer saber? Eu já sei toda a verdade de você. Eu já sei o que você fez. Você fica com esse joguinho. Se você quer guerra, você vai ter. Tá, então me aguarde. Se algum dia você sair daqui, você tá ferrado.